Com o encontro vazio, o MDB oficializou na tarde desta terça-feira a candidatura do prefeito Emanuel Pinheiro à reeleição em Cuiabá. O presidente municipal e advogado do partido, Francisco Fayad, disse que o único plano do MDB é a reeleição de Emanuel. Nós estamos dizendo que nós não temos nenhuma outra estratégia. Nosso único plano é o plano E, Emanuel, reeleição. E o partido todo está unido em torno do nome do Emanuel, candidato à reeleição. Então, nós estamos dizendo isso ao nosso prefeito, que é nosso filiado, e dizendo isso a todos os partidos coligados conosco, de que Emanuel é o nosso candidato à reeleição.